Obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, ou pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela tua audiência. Gente, neste sábado agora, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul vai realizar na capital e no interior, inclusive aqui em Três Lagoas, a terceira edição do Mutirão Meu Pai Tem Nome, um evento dedicado ao reconhecimento da paternidade. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui agora, nos nossos estúdios, o defensor público, o doutor Flávio Antônio de Oliveira, é a nossa entrevistada do dia, para a gente falar de uma ação muito importante. Doutor Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, agradeço o convite e estou à disposição. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa ação, ela acontece amanhã, qual vai ser o horário e quais são os atendimentos que serão disponibilizados? Isso, perfeitamente. O projeto Meu Pai Tem Nome acontecerá amanhã, das 8h ao meio-dia, e visa primordialmente o reconhecimento de paternidade, seja ele mediante acordo com o pai que deseja reconhecer a filiação presente, inclusive com exame de DNA ou sem exame de DNA, caso ele tenha convicção da paternidade. Essa paternidade, na verdade, não é só paternidade, pode haver o reconhecimento de maternidade também. Essa maternidade ou paternidade pode ser reconhecida por um viés biológico, ou seja, procurando a verdade biológica, ou pela paternidade ou maternidade sócio-afetiva, que é, exemplificativamente, por exemplo, em hipóteses como um relacionamento em que o marido ou o convivente queira assumir a paternidade sócio-afetiva de enteados, ou seja, de filhos pré-existentes da companheira dele ou da esposa dele, que podem não ter o reconhecimento prévio do pai biológico, ou seja, esses filhos podem não ter reconhecimento na certidão de nascimento do pai, e aí o padrasto vir a reconhecer a paternidade sócio-afetiva, ou ainda, mesmo que haja um nome do pai biológico, o padrasto, entre aspas, poderia reconhecer a paternidade sócio-afetiva, vindo a criança a poder ter, então a adição do nome do pai sócio-afetivo, daquele pai que criou, junto com o pai biológico, que é o pai registral, porque há um novo entendimento no direito de que prioriza-se hoje a criação, a afetividade, ou seja, pai não é só quem faz, é o pai que cria, e ao contrário de antigamente que se procurava apenas a paternidade biológica. Então, é bem amplo, o foco é no reconhecimento de paternidade ou maternidade desse projeto, porém, essa paternidade ou maternidade não precisa ser só biológica, pode ser sócio-afetiva, e também há a possibilidade dos interessados em buscar o programa, em fazer reconhecimento de paternidade pós-mortem, ou seja, a pessoa sabe que o seu pai biológico é falecido e pretende um reconhecimento de paternidade que vai ser proposto contra os sucessores, ou seja, às vezes os filhos de um primeiro casamento, que seria quem poderia ter aí o interesse em defender ou reconhecer a paternidade do pai já falecido. No caso da Defensoria Pública aqui de Três Lagoas, quais são os principais atendimentos, as principais buscas ali dentro disso que o senhor falou? As pessoas vão lá em busca de qual tipo de serviço? O que tem acontecido bastante é o reconhecimento de paternidade sócio-afetiva, mais raramente maternidade sócio-afetiva, por exemplo, de um sujeito viúvo ou divorciado que tem a guarda dos filhos biológicos dele, e depois conhece posteriormente uma outra companheira ou esposa que vem a criar laços de afetividade muito fortes com as crianças e querendo o reconhecimento da maternidade. É menos comum, mas existe. Agora, o que mais acontece mesmo é tentar afastar a dúvida da paternidade por meio de reconhecimento de exame de DNA, a fim de daí reconhecer quem é o pai biológico mesmo, e aí ou inserir esse pai biológico no registro de nascimento da criança quando ela não tem, ou até às vezes em caso que um pai reconheceu registralmente, mas depois fica-se descoberto por exame de DNA que ele não era o pai, um exame científico com 99% de segurança, e aí altera-se o registro de paternidade para o efetivo pai. Mas essa situação pode ser feita mediante acordo, e quando não há acordo, há necessária a propositura de ação de investigação de paternidade, ou às vezes ação negatória de paternidade acumulada com investigação de paternidade. Por exemplo, negatória de paternidade em relação ao pai registral, que depois se descobre que não é biológico, e depois a investigação contra o pai realmente biológico, desde que haja um exame prévio de DNA, ou então que esse exame de DNA seja feito no trâmite do processo, mediante ordem judicial e demais prós. Tem casos assim, eu até pesquisando, né, eu já vi que teve casos aqui da justiça, nesse sentido, que a pessoa tinha registrado a criança, depois de descobrir o que não era filho dela, mas para isso tem que ter uma decisão da justiça, né, e aí solicitou a retirada do nome, né. Exatamente, porque existe até um artigo do Código Civil, que diz que ninguém pode reivindicar um Estado alheio ao que consta no registro público, ou seja, na certidão de nascimento, salvo provando erro ou fraude. Então, por exemplo, às vezes o casal se relaciona, mas a mulher pode já estar grávida no relacionamento anterior. E aí, por questões de laços afetivos, o novo companheiro assume e registra a criança em nome dele. E ele tem efetivamente como filho, porém, às vezes, quando há uma ruptura da relação matrimonial, aí, ao invés de querer manter aquele laço efetivo com a criança, ele, às vezes, envereda pelo caminho de querer fazer a negatória de paternidade. No entanto, há um artigo no Código Civil que diz que salvo provando erro ou fraude, ou seja, se o suposto pai reconhece espontaneamente, voluntariamente, no registro civil que o filho é dele, é bastante contraditório que depois ele possa querer alegar erro ou fraude naquilo que ele próprio reconheceu espontaneamente no registro público. Acontece que, se voluntariamente a mãe da criança se submeteu ao exame de DNA e aí constatar-se por um exame científico cabal que ele não é o pai, aí a justiça vai querer procurar dar prevalência a esse exame de DNA, já que é provado cientificamente que ele não é o pai e seria injusto mantê-lo como pai com as obrigações, inclusive de pagar a pensão alimentícia, com exame de DNA negativo. A não ser que ele tivesse convivido com a criança por muitos anos e gerado um laço de afetividade tão grande que a criança se frustraria após, não sei, 10, 8 anos chamando ele de pai, tendo nele a pessoa de seu pai e aí por uma questão só de ter rompido o relacionamento com a mãe e ele não querer continuar. Aí não, a justiça pode manter o vínculo de paternidade porque efetivamente quem assumiu a criação importa mais para os interesses do menor, o interesse do incapaz, vai à frente do interesse do adulto. Do contrário, a criança ficaria sem pai, né? E é muito comum as pessoas irem lá para reconhecimento de paternidade por conta de pensão, de receber, ou porque querem realmente reconhecer o pai? Às vezes a gente fica surpreendido com pessoas, por exemplo, um exemplo que me ocorre agora na cabeça, uma mulher de 35 anos, já casada, com filhos e ainda tem o interesse de procurar o reconhecimento da paternidade, encontrar o seu pai. E a gente consegue entender que é só por uma questão de não material, não de pensão alimentícia, porque primeiro que ela já não é menor para receber pensão, é mais resolver emocionalmente, psicologicamente, aquele ato, aquela ruptura de relação que ela teve na vida dela e que causa desconforto emocional e ela quer resolver, solucionar isso definitivamente. Então, assim, quando as pessoas já têm maturidade, são maiores de 18 anos, ou então, às vezes até adolescentes, 16 anos e tal, necessariamente não é principalmente a questão material que mais fala. Eu acho que a questão material de colocar como foco a pensão alimentícia é mais quando é muito criança e a mãe... Então, mas eu digo as mães mesmo, vão lá, olha, eu quero reconhecer, fulano é pai do meu filho, ele não está pagando, por isso que eu quero reconhecimento. Tem muitos casos assim? Ah, tem. Mas não são tantos, não. Mas tem, frequentemente tem. Mas assim, não chega a ser uma busca que dá um destaque na Defensoria, não. Destaque maior é para pais que realmente são pais desde o começo, reconheceram, são eles, mas que eles descumprem a obrigação legal e moral e material de pagar a pensão alimentícia. Porque eu acho que... Apesar de ter, de hoje em dia, na sociedade, quem sou eu, não sou sociólogo, mas a gente sabe que existem relacionamentos, relacionamentos efêmeros, temporários, e que com irresponsabilidade eles podem gerar filhos e aí há bastante risco de que às vezes o homem da relação não queira assumir ou queira tentar se evadir da responsabilidade até que se prove, né? Mas como a maioria sabe que pode receber uma ação judicial, então, geralmente, se ele tem algum contato mais de perto, a mulher que se relacionou com ele sabe o endereço, tem contato, geralmente ele não vai se furtar a fazer o exame de DNA. E aí, tendo sido provado no DNA que ele é o pai, no mais das vezes a gente presencia que eles reconhecem a paternidade. Porém, aí, ao longo do dever de pai, é que por N razões, por às vezes questões financeiras, perda de trabalho, não só uma questão, às vezes, de comportamento, às vezes uma questão de necessidade, eles deixam de pagar pensão. E é isso que acaba assoberbando a justiça de ações buscando o pagamento de pensão, mas de pensão já reconhecida, não de pensão decorrente de investigação ainda de paternidade. Essas existem, mas são em menor número. Doutor, e todo esse atendimento da Defensoria Pública, ele é gratuito, né? Eu estava até vendo uma reportagem ontem, me parece que o exame de DNA custa em torno de 500 reais, algo assim. E por meio desse mutirão, enfim, do atendimento que vocês realizam, é tudo de graça? O exame de DNA, na verdade, existe um convênio do Tribunal de Justiça que dá um desconto quando a pessoa é atendida pela Defensoria, é feito um ofício, eles fazem uma análise e dá um desconto, é feito com um laboratório que trabalha com o Tribunal de Justiça. E quem coleta o material não é ninguém da Defensoria, ao menos aqui em Três Lagos. Sinceramente, em Campo Grande, eu não sei se tem alguém da Defensoria que coleta o material. Em Três Lagos, não. É feito a coleta por uma pessoa do fórum e encaminhado para o laboratório. E aí, se isso for para ser ágil, rápido, para fins de acordo, ou querem tirar uma dúvida se aquela pessoa que já reconheceu, porque se já está reconhecido, não era mais para se discutir. Mas, às vezes, há comentários entre eles de uma eventual traição, qualquer coisa dessa natureza, e aí, nessa dúvida, o pai que já registrou começa a insistir na realização de um exame e ele quer isso com urgência para fazer a confirmação ou não da sua paternidade, a fim de que ele continue ou não pagando pensão. Aí, para ser feito dessa maneira, para resolver por um acordo, há a opção deles, facultativamente, fazerem esse DNA com desconto, mas através de coleta de material por um laboratório, é conveniado com o Tribunal de Justiça. Mas para quem não tem condições... Para quem não tem condições, aí é proposta ação judicial e o juiz pede uma perícia de DNA, que é feita gratuitamente, mas demora mais, porque aí é ao longo de um processo, não é extrajudicial, antes do processo começar. No caso da Defensoria Pública, é claro, ela atende algumas pessoas, né? De acordo com a renda salarial, não é para todos também, né? Perfeitamente. A Defensoria, ela está aberta à população de maneira geral, mas ela tem critérios de avaliação socioeconômica por renda e patrimônio, porque, do contrário, se ela fosse atender 100% da população, os advogados não teriam um mercado de trabalho. É porque tem gente que tem condições de pagar um advogado, contratar um advogado, né? Para quem? Para os menos favorecidos, né? Exatamente. Até porque a Justiça também cobra custos judiciais das pessoas que têm condição econômica de pagar e dos hipossuficientes, que assim nós chamamos os nossos assistidos, Para eles, as custas são de graça, as despesas processuais são de graça e não existem honorários de advogado, não existem honorários. A Defensoria atende gratuitamente também. Doutor, esse mutirão, ele acontece amanhã, mas esse tipo de atendimento, de paternidade, vocês oferecem o ano todo? O ano todo, permanente. Quem quiser ir lá durante a semana, ah, eu não tenho tempo de ir nesse mutirão, mas ele pode, no decorrer da semana, qual que é o horário de atendimento da Defensoria? Exatamente. É possível o agendamento na Defensoria, até de maneira eletrônica, no site, se houver preferência da pessoa, ou também pelo telefone 3929-1370, ou comparecendo pessoalmente ao prédio da Defensoria, que fica ao lado do cartório eleitoral, na rua Alfredo Justino, só que não tem número, sem número. e o horário de agendamento fica aberto das 7 às 19 horas. E amanhã o atendimento vai ser qual horário? Das 8 às 12. Das 8 ao meio-dia, então. Então, amanhã, gente, se você quiser buscar esse atendimento na Defensoria Pública, das 8 ao meio-dia, se você trabalha durante a semana, ou se não der tempo, de amanhã você tem, no decorrer da semana também, para estar indo, é muito importante o trabalho que os defensores públicos realizam em Três Lagoas, e o doutor Flávio, inclusive, está como coordenador da Defensoria, né, doutor? Perfeitamente. Quantas Defensorias são? Nove Defensorias. Muito trabalho, muita demanda? Muito trabalho, muita demanda. Muito, né? Quais são as Defensorias, doutor? Existem quatro Defensorias Cíveis, uma especializada em família e sucessões, que é inventário, e existe uma Defensoria da Mulher e Fazenda Pública. Fazenda Pública foca, principalmente, na questão da saúde pública, buscando medicações ou procedimentos cirúrgicos ou tratamentos em geral, e também essa Defensoria de Fazenda Pública abrange registro público, retificação e registro público, como, por exemplo, registro de nascimento, filiação, ou incorreções, incertidões de óbito, perdão, ou nomes, pessoa que tem um nome que ela entenda vexatório, um nome esdrúxulo, que ela foi batizada e foi nominada, assim, pelos seus pais, e aí ela deseja alterar esse nome também, é uma matéria relacionada a essa Defensoria de Fazenda Pública e registro público. Aí temos Defensoria da Infância e Juventude, Defensoria do Júri, Defensoria de Execução Penal e Defensorias Criminais, que atuam pela defesa, inclusive, de todas as espécies de crime, inclusive os crimes praticados por violência doméstica. E tem também a Defensoria da Mulher, que também atua em prol das vítimas de violência doméstica, tanto na área criminal, quanto na área cível, buscando reparações de dano em geral. Perfeito, muito importante o trabalho da Defensoria Pública aqui de Três Lagos, principalmente para as pessoas que têm menos condições financeiras. Doutora, eu quero agradecer a tua presença, mais uma vez, deixar os microfones abertos para as suas considerações, para que o senhor possa convidar as pessoas, então, para participar deste evento amanhã. Perfeito, a gratidão é nossa pelo convite, pela atenção e pelo reconhecimento do nosso trabalho da Defensoria Pública. Então, fazemos aqui o convite a todos que se interessem, que tenham tempo e que achem melhor pela sua rotina comparecer no mutirão amanhã do projeto Meu Pai Tem Nome, para o foco de resolver problemas relativos à paternidade ou maternidade, seja biológica ou afetiva. Se houver concordância da pessoa que seria investigada para paternidade ou maternidade e que queira fazer acordos e possa comparecer, facilita muito o atendimento e aí eu destaco a possibilidade para instruir o procedimento, o processo, que levem, por gentileza, xerox de documentos pessoais, como RG, CPF, certidões de nascimento das crianças, ou casamentos, ou certidão de casamento, se houver eventuais fotos de relacionamento, mostrando vínculos afetivos com a criança por parte daquele que se pretende a investigação de paternidade e havendo algum exame de DNA porventura já feito, também é possível levá-lo. E aí será feito o atendimento na hora, se houver todos os documentos presentes, caso seja necessário mais alguma complementação, o atendimento já é iniciado e aí a pessoa retornará ou enviará a documentação da maneira mais facilitada para ela ou por WhatsApp ou por e-mail ou comparecendo retornando com os documentos e aí será proposta a ação cabível. Perfeito, doutor, muito obrigada e um ótimo dia de trabalho para vocês. Muito obrigado para vocês também. Nós conversamos com o defensor público e coordenador da Defensoria Pública aqui de Três Lagoas, doutor Flávio Antônio de Oliveira. 7 horas e 25 minutos, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.